As almas se encontraram no portão do cemitério Se abraçaram e se beijaram, e foi aquele lero lero O almo disse a alma, minha alminha vem pra cá Eu estou apaixonado, tô querendo te amar A alma respondeu, meu alminho preferido Eu só caso com você, no dia do caso Isso é comum entre dois cantores cansados da rotina dos shows Que são intensos, agora sim, vamos lá, agora vai dar certo As almas se encontraram no portão do cemitério Se abraçaram e se beijaram, e foi aquele lero lero O almo disse a alma, minha alminha vem pra cá Eu estou apaixonado, eu tô aqui pra te amar A alminha respondeu, meu alminho ciumento Só me entrego a você, no dia do casamento Olha a resposta O almo ficou curto, e falou de coração Sua alma desgraçada Você tirou minha tesão Eu fiquei triste, eu fiquei solidário com o almo